E na madrugada de ontem, um homem foi executado dentro de casa na zona rural de São João da Canabrava, município que fica a cerca de 39 quilômetros de Picos. E quem vai trazer os detalhes deste caso é a repórter Valéria Noronha, ela que está ao vivo e tem as informações a respeito desta ocorrência, não é isso Valéria? Inclusive a informação que a gente tem é que os criminosos, os suspeitos invadiram a casa, chegaram a falar com a vítima e a vítima ainda pediu para não ser morta. Foi isso Valéria? Conta para a gente os detalhes e bom dia para você. Bom dia Geandra, bom dia para você que acompanha a notícia de Picos, isso mesmo Geandra. Esse crime aconteceu na madrugada agora do domingo, por volta de 1h40 da manhã. O que aconteceu? A vítima identificada como Lindomar Alves Sobrinhos, de 46 anos, mais conhecido como Teca, ele estava dentro de casa quando chegaram dois rapazes de moto lá no assentamento Tinguins, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância do município de São João da Canabraba. Chegaram lá na casa dele, bateram no portão. O senhor Lindomar foi acordado, ele saiu de casa e aí começou uma conversa lá no quintal dessa residência. Esses dois homens ainda retiraram uma mulher que estava na residência, colocaram ela para fora e nessa conversa acabou o Lindomar pedindo para não acontecer nada com ele, não ser morto, mas infelizmente ele foi alvejado com dois tiros na cabeça. Essa discussão, de acordo com a Polícia Civil, se deve a um acerto de contas. Então, Lindomar foi assassinado por conta de um acerto de contas, ainda não se tem informações sobre o que motivou esse acerto de contas, mas esse crime aconteceu nessa madrugada e a Polícia Civil segue investigando o caso. Os suspeitos não foram presos. Geandra, é com você!